Saiu o novo pack de ícone Dark, Dark, da ONUI 7. E mais interessante, não vamos usar nenhuma launcher para poder aplicar o pack de ícone. Salve, salve família, sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Já deixa aquele like aí no começo do vídeo, que é para você não esquecer, porque o pack de ícone que eu vou trazer para vocês hoje está muito top, agora na versão Dark, o pack de ícone da ONUI 7 na versão Dark. Então deixa aí o seu like e vamos lá então para o procedimento. É interessante você colocar aqui no modo escuro, coloca aí no modo escuro, já que a gente vai aplicar o pack de ícone Dark, é interessante você deixar no modo escuro. Você vai precisar baixar o pack de ícone, que é esse pack aqui, ONUI Dark 1.10-5. Ele está zepado, você vai clicar nele, vai clicar aqui em extrair, extrair novamente e ele vai te pedir uma senha. A senha é 2809. Vou mostrar para vocês, 2809. Clique em extrair, procura aí a pasta, aqui a pasta da ONUI Dark, vai aqui no aplicativo, clica nele e vai clicar em instalar. O meu apareceu esse bloqueio aqui, é só você clicar aqui em mais detalhes e clicar em instalar a si mesmo, e desbloqueio aqui para ele poder instalar. Então a gente vai esperar aqui a instalação, já instalou o pack de ícone, não precisa de abrir, é só você concluir. A gente não vai usar nenhum tipo de launch, apenas o aplicativo Good Lock, eu vou deixar o link dele aí na descrição para vocês, que é esse aplicativo aqui, você vai clicar nele. Assim que o Good Lock abrir, você vai clicar no Team Park, gente. Clica aqui no Team Park para ele poder baixar. Ele vai baixar e depois que você baixar, você clica nele e vai aqui na opção de icon. Clica aqui na opção de icon, clica aqui em create new, você vai clicar em icon pack, e aqui em icon pack, a gente vai procurar o pacote de ícone da ONUI Dark que a gente acabou de instalar. Vai aparecer aqui entre os outros, esse aqui, exatamente esse, ONUI Dark, então eu vou clicar nele aqui. Ele então vai criar para a gente o pack de ícone para a gente poder aplicar. Então é só aguardar aqui um pouquinho. Já criou aqui para a gente, olha só aqui os ícones da ONUI Dark. A gente vai selecionar essa segunda opção aqui. Seleciona essa opção, depois disso é só clicar aqui na setinha e coloca o nome que você quiser. Eu vou colocar aqui Dark, mas pode colocar o nome que você quiser. Vou dar um OK. Agora sim, de fato, ele vai concluir a criação aqui do pack de ícone e a gente já vai aplicar. Pronto, já concluiu aqui, apareceu aqui para mim o pack de ícone. Vou clicar nele aqui então, Dark, e vou clicar em aplicar. Aqui ele está aplicando somente o pack de ícone, que já aplicou. Vou mostrar para vocês como ficou. Olha só o nosso pack de ícone. Os detalhes do pack de ícone, gente. Olha isso aqui. Olha os detalhes. Muito interessante. Vamos ver aqui na gaveta de aplicativos. Olha só na gaveta de aplicativos. Aplicativo do Google. E também aqui os aplicativos da Samsung. Olha só. Todos foram alterados com o novo pack de ícone. Bom, gente, então o vídeo foi esse. Um vídeo rápido aqui, só para mostrar para vocês o pack de ícone Dark da ONU i7, que acabou de sair e muita gente já está instalando. Se você não deixou aquele joinha para a gente no começo do vídeo, deixa o seu joinha agora para fortalecer aqui o nosso canal. Se inscreve, porque aqui sempre rola novidade, hein? Então fica com a gente, beleza? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui, gente. Até mais. E aí Tchau. Tchau. Tchau.